E a capital gaúcha vai receber cinco partidas da Copa. No estádio, as obras refletem a preocupação com o meio ambiente. Está previsto um estacionamento preferencial para veículos menos poluentes, recolhimento da água da chuva, além da transformação do concreto das demolições, em brita reciclada, para ser usada na própria obra. Rodovias, BRT, ampliação das linhas de trem. Faltou falar do palco das partidas para a Copa do Mundo em Porto Alegre. Então, para quem não conhece, este é o Beira Rio, estádio que vai receber cinco jogos da Copa do Mundo de 2014. Aqui as obras não param nem em dia de jogo. Enquanto as arquibancadas não estão abertas para o público, quem toma conta do espaço são os operários. Todo o estádio está sendo reformado. As arquibancadas vão ficar, em média, 15 metros mais próximas do campo. Um novo gramado vai ser plantado e o sistema de drenagem vai ser feito a vácuo. Não é só isso. As arquibancadas superiores também serão reformadas. Os torcedores vão contar com dois novos telões de alta definição, com 70 metros quadrados cada. Dentro de campo, as medidas vão seguir o padrão da FIFA. Do lado de fora, a fachada do estádio vai ser revestida com chapas de alumínio, o que vai dar mais proteção ao estádio. Obras que se unem para a realização de um grande evento, mas que vão servir principalmente para a construção de uma cidade melhor. Nós temos legados materiais que são representados pelas obras físicas. São investimentos de R$ 33 bilhões, dos quais R$ 12 bilhões em mobilidade urbana, R$ 7 bilhões em estádios, R$ 7 bilhões em aeroportos, R$ 900 milhões em portos, R$ 10 bilhões de investimento privado na ampliação e qualificação da rede hoteleira. São elementos que irão se incorporar ao patrimônio do Brasil, serão usufruídos por todos os brasileiros e por todos os visitantes após a realização dos eventos. E amanhã você vai conferir como estão os preparativos para a Copa em Belo Horizonte. Não perca!